Ai, Berê, priminha querida! Que saudade! Como vão suas alergias e coceiras? Fica longe de mim, sua experimentadora de gênia! Ai! Tive uma ideia de gênia! Você vai pra portaria e eu fico com o seu quarto. Ele é aqui, né? É! Até que não é tão ruim assim, não. Uma mudancinha aqui, uma ajeitadinha ali... Até que ficaria suportável. Não toca no meu quarto, Bárbara! Aliás, sai daqui, vai! Anda, circulando! Tia, isso não é justo! Nós duas somos suas sobrinhas. Porque Berê tem um quarto só pra ela, eu tenho que dormir naquilo. Queridinha, eu moro aqui. Você só veio passar uma temporada bem curtinha. Né? Pensa nas vantagens, Bárbara, no quarto do hotel. Você não vai precisar fazer a cama. Pode escolher a comida. Pode fazer bagunça. E pode dormir a hora que quiser. Ok, ok. Eu vou experimentar aquilo. Vocês têm certeza? A Bárbara fez isso mesmo? Nós vimos. Ela é muito perigosa. Você pode ajudar a gente? Coitadinha do Severino. Deixa comigo aí. Ele não vai nem se lembrar. Coloca aí. Volta, volta sem revolta. Ué, o que que aconteceu? Ih, aí. Ah, tô com os pés molhados. Vem cá, tá tendo vazamento aqui, é? Já resolvemos, Severino? Agora eu preciso da sua ajuda pra examinar a bagagem da nova hóspera. Eu? Eu quero distância dela. Muita distância. Melhor tomar cuidado mesmo, Severino. Me ajuda aqui, Severino? Nós temos que examinar tudo isso daqui, mas com muito cuidado. Eu não quero essa doença de morcego vindo pra cá, né? Que isso, Tomaldo? Nem brinca com isso. Já pensou? Bom, pelo menos ela não trouxe bicho, né? Agora, minha santinha do céu, hein? Quanta mala. Quanto é pra ela ficar? O que que foi? Eu não tô gostando nada dessa lancha aqui. Tá vendo isso aqui, Severino? Ah, olha aí. Tá vendo isso aqui? Cheira, cheira. O que que é? Isso aqui só pode ser caca de morcego contaminada. Ah, tira isso daqui, seu teu balão. Não, eu preciso examinar isso urgentemente lá no meu armazém. Eu já volto. Santinha, que nojo. Caca de morcego. Pois fique sabendo você, Bento, que isso daqui é uma relíquia. Isso é um botão de madre pérola. Lindo, né? Foi o Severino que me deu. Oi, galera. Essa aqui é a Bárbara. Minha prima. Ela veio passar um tempo aqui pra... Aprender com quem sabe. Ela é a nova hóspede do hotel. Não é nada disso. Você vai ficar aqui por muito tempo? Muitos dias? Quantos eu quiser. O que que vocês estão fazendo? Nós vamos começar um treinamento pra um campeonato de futebol de botão. Vai ser muito irado. E o time do Bento vai levar uma surra da minha estrela prateada. Até parece. Que legal. Eu quero jogar. Agora. Calma, Bárbara. Bárbara, não faz isso. Assim, você vai atrapalhar tudo. A gente tá treinando. Você precisa esperar a sua vez. Esperar? Eu acho que vocês não entenderam nada. Eu sou a Bárbara Ken Ken. E não preciso de ninguém. A nossa mesa? Isso não é nada científico. Anda, Berenice. Vem jogar. Eu não vou jogar com você, não. Você é péssima perdedora. Para de besteira, garota. Eu já disse pra você jogar. Ué? Joga sozinha. Você não disse que não precisa de ninguém? É, então. Galera, eu acho melhor a gente treinar lá em casa. Isso. Contem comigo pro campeonato. Eu não vou perder a chance de vencer vocês, fialhos. Eu também vou. Um, dois, três, cinco. Se der vontade. Tchau. 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 Tchau.